O pano está prestes a cair e a encerrar o pontificado de Bento XVI. Uma multidão de cerca de 150 mil pessoas assistiu à última audiência pública do Papa e foi também o penúltimo ato dos oito anos de Joseph Ratzinger como chefe máximo da Igreja Católica. Na Praça de São Bento, os fiéis despediram-se do Papa alemão. Alguns fizeram de uma forma emotiva. Foi emocionante devido ao significado de toda a audiência, porque foi a última e por causa da luz que transmitiu a todos os crentes e não-crentes. Cardeais de todo o mundo continuam a chegar ao Vaticano e já iniciaram consultas informais sobre a nomeação do próximo homem a usar o anel de pescador e as sandálias vermelhas, símbolo do sangue dos primeiros mártires cristãos. Uma das primeiras decisões é estabelecer a data do início do conclave na Capela Sistina, o processo de eleição do sumo pontífice. Enquanto isso, esta quinta-feira, Bento XVI retira-se para a residência de Verão dos Papas, em Castelo Gandolfo, a poucos quilómetros de Roma, onde ficará alguns meses antes de se retirar definitivamente num convento do Vaticano. Sim, estamos a preparar-nos para a chegada do Papa, como de resto sempre fizemos. Mas desta vez será maior, para mostrar-nos o nosso amor, a nossa afeição, a nossa solidariedade com o Papa. O retiro inédito de um Papa em mais de seis séculos será então o último ato de uma história e o início de mais um capítulo de uma igreja que vive tempos difíceis. Obrigado. 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 Obrigado.